Olá, nós vamos ensaiar o Salmo 97 da Imaculada Conceição de Nossa Senhora. Nós optamos pela versão do Salmo da irmã Miria Collin, sendo que também existem outras versões. O material todo com cifras, partituras e áudio está disponível na descrição do vídeo. Ali estão as versões que nós escolhemos devido ao valor que elas dão à palavra, principalmente nas estrofes que se utilizam mais da salmodia. Nós vamos ensaiar o refrão e uma das estrofes, sendo que as outras estrofes seguem a mesma estrutura por terem quatro versos também. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Sua mão e o seu braço forte e santo, sua mão e o seu braço forte e santo, alcançaram-lhe a vitória. Cantai ao Senhor Deus um canto novo, porque Ele fez prodígios. Amém. 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 Obrigado.